Estou chupando aqui Seu senhor Alcicleta, estava chupando Mas agora estamos indo para a casa de mais uma pessoa famosa Que você em casa vai acompanhar Gluglu na minha casa Na minha não, na casa do famoso Radain Sotsi Olá Sotsi, obrigado Domingo Vamos abrir as portas da esperança Ai, me deu o Silvio agora gente Saudade quando ele fazia isso Olha só a casa dele, nossa bonita casa Pouco carro na garagem, está sem dinheiro Alcicleta aqui na casa de mais um famoso Que mudou a cartinha para o nosso programa Será que ele tem casa? Zou Kleber Zou Kleber Zou Kleber, dá aqui um abraço Alcicleta, vem comigo Prepara a bagunça aí, viu Inclusive você não foi na minha festa, hein Gluglu Você não convidou Também não teve A Vânia viajou A Vânia viajou E estou com a sobrinha Vai rolar o teste de fidelidade? Com a sobrinha? Não, opa Vamos começar a brincadeira? Vamos começar, pode ser pelo banheiro Banheiro, vamos lá no banheiro Banheiro, banheiro, banheiro Aproveitar que eu estou meio apertado, visual Vai na frente que eu vou atrás Vez em quando eu pego aí, leio de uma revistinha Do... Do Alexandre Frota não Mas... Olá! Me presta! Porque ele está meio mal humorado ultimamente Está meio grosso, né? Vamos procurar, vamos lá O pessoal de casa já sabe o que a gente está procurando Deixa eu ver... Tem esse aqui, o... Opa, não, isso aqui não pode Nossa, eu estou agachado aqui, João Do banheiro, está me dando uma vontade Essa escova... Para limpar o ouvido... Um desodorante... Nossa, fácil! Estou procurando... Um telefone sem fio! Um telefone sem fio! Um telefone sem fio! Um telefone sem fio! Posso ajudar? Posso! Peraí, peraí! Peraí, Nelson! NEL! Peraí! A NEL! Ganhou! Ganhou! Não cortei o telefone! Você que não pagou a conta! A NEL! A NEL! Ganhou o prêmio! Ganhou o prêmio! Ganhou o prêmio! Ganhou! O aspirador! O esparador! E o... Calma, João! Calma, João! Está só começando o quadro! A audiência está subindo! Vou para outro lugar, pode ser? Você ganha mais um prêmio! Vamos lá! Vamos lá! Olha, legal o esparador! Olha o tamanho do cabo dele! Calma, ele ganhou o esparador! Ganhou o esparador! Ganhou! Calma, calma, João! Tudo bem, você pode! A NEL! Ai, meu Deus! Vou só procurar! Ai, banana! Que delícia! O Brasil inteiro vai ver o Glu-Glu comendo uma banana, hein? Atenção, pausa para o lance! Pausa para o lance! Valendo! Gascando a banana para o Glu-Glu! Essa aqui! Essa aqui, é! Essa aqui eu vou comer depois, se eu guardar aqui no bolso de trás! Guarda no bolso de trás! Guarda no bolso de trás! Ai, essa banana é gostosa! Andar! Vamos continuar procurando aqui na cozinha! A banana te estraiu, gente! Vamos lá! Você quer um pirulito também? É um pirulito? Ah, deixa aqui depois eu chupar! Eu sou ver a zelabera! Tem leite! Quando a minha chandaxe não há milca, bate em nós, hein? Alface! Peitos de peru! Adoro peru! Ovos! Você gosta de ovos mexidos? Adoro de ovos mexidos! Olá! Olá! Cedora! Bora! Ganhou! Ganhou! Aqui, produção, mais um prêmio para você! Para mim? Pepino! Não, pepino! É uma briga! Você queria o pepino? Depois eu te dou! Mas eu pensei que era dinheiro! Eu ia ganhar dinheiro! Você quer dinheiro? Então depois eu te dou um pau! Andar! Para, 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 para! Cenoura no bloco! Aqui é cenoura! Deixa eu guardar aqui na frente! Senão vai ficar muito volume atrás! Andar! Vamos para o quarto? E a Vânia? Lens e bar! Vamos lá! Vem atrás de mim, João! Lens e bar! Olha, gente! Olha lá! Olha, bonito, João! Muita roupa! Tem toalha, com barraio... Deixa eu ver aqui, camiseta... Deixa eu ver... A toalha... Opa de cama... Deixa eu ver o cinto do João! Que bonito! Cinto! Cinto! Gravata! Dao, não é? O pessoal de casa já sabe o que a gente está procurando! Você tem muita blusa de manga comprida, né, João? Tem blusa de manga comprida, muita! Mas como que você faz para apresentar aquele programa Tardicates? Essa camisa assim, deixa eu ver, segura! Uma camisa branca, bonita! Bonita! Camisa importada, italiana! Tardicates! É, Tardicates! Camisa italiana, né? Ah, sim! Tardicates! Tardicates! Então é uma camisa italiana... É bom se refrescar, viu, João? Por quê? Deixa eu fazer um negócio aqui, para te ajudar? Tardos quentes, agora é Tardos de Fresca! Tardos de Fresca com o João Cleber! Olha! Será que você pode fazer com isso, João? Você pode fazer uma bandana aqui, ó? Fica legal, ó! Que nem o Marcos Bion! Você tem uma camisa fresca e agora tem uma bandana! Aí o prêmio! Mas o prêmio caiu! Calma, João! Calma, João! Isso é prêmio, você quer dizer que é minha camisa italiana? Calma, João! Não fica assim, pô! Calma, João! Calma! Olha o livro de piada! Conta piada para mim, João! Conta piada com o João Cleber! É o seguinte... Dizem que o Brasil tem problema, né? Que o Brasil tá cheio de problema, 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 problema! Mas os problemas do Brasil aconteceram desde 1500, quando o Cabral disse Terra Vista! Tava enganado! Era Terra Praça! Tão pagando esta merda até hoje, né? É, é, é... Acabou a piada? Eu lembro de você, quando você trabalhava, quando você fez o programa do Sacriga! Alô, Glu, Glu! Pega a banana e vai pra... Olha! Para, para, João! Para! Seu prêmio! É uma supeta! Quer agora ou o que você dá depois? Vou te dar uma chupetinha! Olha! Deixa eu guardar a supeta, ó! Já deu o quarto aí! Nossa, ó! Vamos lá, gente! Vamos de quarto! Olha! Você sopava muito, sua criança? Eu? Oh! Até os 12 anos! Olha! Já pode ser corto! Atenção! Já pode ser corto! Ele corta! O diretor, corta! Ricardo! Ricardo, diretor, corta aí, por favor! Agora vamos pra sala! Vamos lá, cozinha! Tô com fome! Para, 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 para! Quer mais banana? Bonito aí, João! Esse prato, a minha mulher comprou em Londres! Custa caro! Custa mais de... Quanto custa isso? O conjunto todo, uns 5 mil dólares! Nossa, dá até medo de segurar, viu, João! Olha! Olha! Desculpa, João! Dá pra você brincar de quebra-cabeça! Olha! Quebra-cabeça! Vou te dar uma água! Pera aí, João! Deixa eu te dar uma água! Pera aí! Ó, João! Desculpa! Pode ser água da torneira, João? Água quente! Água quente! Para não ficar com dor de garganta, que isso é apresentador! É quente! É boa pra garganta, né? É boa pra garganta! Libera as pregas! Não, as pregas não libera, não! Vamos pra sala! Vamos pra sala! Sobrinha de onde? Aí? Não tem que responder! Como a sobrinha? É por parte de irmã! Sobrinha é grande, ela? É grande a sobrinha! É, a irmã teve filho cedo, viu? O que que é isso? É toco! É toco cru! É toco cru! Olha! Aqui chama toco cru pegando fogo! Olha! Toco cru pegando fogo! Deixa eu ver! Olha! O que que tá aqui? É o vídeo! Víde o cassete! Deixa eu tirar a fita! Não! Deixa eu tirar a fita! Tira a fita! Olha! 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 Não saiu a fita, João! Saiu só a parte daqui, ó! Ganhou! 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 Zéu pra cabelo! Zéu no João! Zéu no João! Olha! Deixa eu pegar um pouquinho do Zéu aqui do João! Põe aqui o sobrinho! Põe aqui no seu cabelo! Fica bonita, ó! Desgraçado! Foi, João! Calma, João! Aperta a minha mão, João! Aperta a minha mão! Tá com o Zéu! Zéu, João! Valeu, gente! Obrigado! Valeu, brigado! Tchau, Sainte! Fregaão! Tchau, Sainte! Tchau, Sainte! Begamo! Fregaão! Tchau, Sainte! Tchau, Sainte! Tchau, Sainte Domego! De ver! Aí vem o Xavi. Xavi! 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 Fregaão!